Olá! Boa tarde a todos! Vou fazer uma review desta luz. É uma Beta Advance Night Deluxe. É uma luz de presença com sensor. Indicada aqui para ter alguma luz de presença para crianças. Tem aqui algumas características. Já tinha começado aqui a abrir a embalagem. Mas entretanto vim aqui filmar. Tem a potência de 0,3V. Tem 14V menos de luminosidade. E a cor é 4000K, que é o white. É pilhas. Isto também vai gastar pouco. Para mim, o que eu vou utilizar é para uma luz de presença. Uma zona que eu faço passagem. Vamos ver se isto é correio ou não. Aqui já aberto. Aqui tem as instruções. Manual. Vamos abrir. Isto tem aqui uma abertura. Dá para espacular. Também dá para furar em muito profuso de suporte. Isto será assim para a parede. E depois esta parte vai encaixar ali novamente. Aqui tem as pilhas. Para vocês verem. Tem aqui a gestão que quer. Está desligado. Tem o automático que é a gestão do sensor. E dá para ficar também sempre ligado. Para mim, a função que eu quero é sensor. Vamos acender. Estou aqui para acertar a luz. Pronto esta luz que vai dar. Vamos fazer uma zona por escura. Para que eu também perceberem. Como é que funciona. Pronto agora vamos meter a frente. O posicionamento do sensor. E ver como é que é a agulha. Para aquilo que eu pretendia. Chega perfeitamente. Essa falta de trabalho para o ângulo. Aplausos. Péreos.